A Subcomissão Permanente para o Desenvolvimento da Faixa de Fronteira realizou hoje uma audiência pública para debater a infraestrutura em cidades que, embora vizinhas, ficam em países diferentes. 122 municípios brasileiros estão localizados na área de fronteira. 28 são considerados cidades gêmeas, ou seja, cidades ligadas a outras do país vizinho, como Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad de Leste, no Paraguai. São municípios que enfrentam problemas sérios de infraestrutura. Representantes dos Ministérios da Integração Nacional, das cidades e das relações exteriores reconheceram o problema. A nossa fronteira, sendo praticamente no centro da América do Sul, hoje em dia mostra um déficit de infraestrutura terrível. Nós temos problemas muito sérios de oferta, mesmo na saúde, na educação, e além disso, particularmente nas nossas cidades gêmeas, nós temos um problema da desarticulação das políticas de saúde entre os municípios fronteriços. Uma cidade que é dividida apenas por uma rua, no Rio Grande do Sul, a cidade de Santana do Livramento, e a cidade de Ribeira, no Uruguai, um cidadão de livramento não pode, por questão burocrática da legislação vigente, é fazer o tratamento de uma hemodiálise do outro lado da rua. Então ele tem que ter ruas, 400 quilômetros, para ir até uma cidade, Santa Maria, por exemplo, no coração do Rio Grande, para cada duas vezes por semana fazer a hemodiálise. Nós temos um enorme desafio, que é, na verdade, ter uma forte parceria com os governos municipais e estaduais, de modo a que o investimento e os recursos hoje disponibilizados pelo governo federal possam chegar de maneira mais efetiva e rápida ao beneficiário final.